Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, do pesar das minhas imperfeições, rogo a Ti, seja comigo, Jesus, benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador, cessa em mim o que não for da vontade do Pai, seja comigo, Senhor. Fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, envolva quem mal me quer, adormeça-me da dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor, Senhor, Senhor, entre as pedras do caminho, seja em mim, quando eu me sentir sozinho, seja em mim, quando for meu fim, seja em mim, Senhor, 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 nos espinhos desta vida, seja em mim, e na dor da despedida, seja em mim, a alma em Tuas mãos, seja em mim, Senhor, Senhor, que a morte eu sei não é o fim, morrendo é que se vive enfim, bendito sejas meu pastor em mim, que a Vossa luz acenda então, clareie toda a escuridão, bendito sejas meu rabi, irmã, que a Vossa luz acenda então, clareie toda a escuridão, bendito sejas meu rabi, irmã, 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 que a morte eu sei não é o fim, morrendo é que se vive enfim, morrendo é que se vive enfim, bendito sejas meu pastor em mim, que a Vossa luz acenda então, Clarei toda a escuridão, bendito sejas meu rabi, irmã, irmã, irmã. Seja conosco, Senhor. Obrigado pelas lições do ano que se foi e segue, Mestre, em nossos corações e não permita jamais que nos apartemos do Teu coração, Mestre. Obrigado pela doutrina de luz. Obrigado pelos amores, pelos afetos, pelos desafetos. Mas que a Tua luz seja sempre luz de concórdia entre os homens, Mestre. E que mais este ano eu possa, junto com esses amores, estar a Vosso serviço em cada gesto meu, em cada gesto nosso. Que assim seja, graças a Deus.